Augusto Nunes, Augusto Nunes, não é questão de estar calmo ou não estar calmo, o meu vídeo é uma ironia, você não entende ironia, você mexeu com uma personagem, Gabiru, ela é uma personagem, você caiu no engodo, em outras palavras, você é burro, você caiu, você pôs o nome de Gabiru Piolho em rede nacional, Gabiru Piolho não existe, ela é uma personagem de gozação, o vídeo é uma drag apertando a descarga e você indo embora, e como você é um jornalista que não consulta aquilo que faz, você não checa, você consentiu a Gabiru um status de realidade e de verdade, você é a besta energúmina e bandida que está ali no texto do Rui Mesquita Filho, o dono do Estadão, onde você trabalhou, e ele mostra, ele diz literalmente, Augusto é imoral e canalha, você trabalhou no lugar onde um grande jornal expulsou você e disse que você é canalha, você está aí, nasceu em 49 em Itacuaritinga, não conseguiu nem terminar a faculdade, eu acho, e continua falando abobrinhas, Augusto eu não tenho medo de você, nem é você que vai me processar, o que eu vou fazer é simplesmente aquilo que o Glenn fez, urinar na sua cabeça, todo mundo faz isso, Mesquita, o Glenn, todo mundo, agora, quanto a seduzir o PT, querer acenar o PT, nós aqui somos de uma esquerda reflexiva, somos antigado, nós não queremos participar de uma esquerda que quer fazer com que as pessoas sigam sem pensar, e muito menos queremos vender a nossa pena, como você faz, para a direita, para receber trocados, nós somos o que? um grupo de 438 mil pessoas, que não querem ser gado, você é gado, você é Augusto Nuri, você generaliza assim quando você fala de professores, você diz que os professores que participam de sindicatos não são professores, e você diz que é filho de professores, agora, em Itacoaritinga, que eu saiba, você não se sabe quem te registrou lá, não se sabe nem se você tem pai ou mãe, sabe que você tem um sobrenome chamado Nunes de Itacoaritinga, quem seria? um ninguém, agora, você tem mãe professora, você disse? e jamais, Augusto Nunes, ela não deve ter te reconhecido como mãe, por isso você tem essa raiva toda, por isso que você foi socar o Glenn, você sabe por que você foi socar o Glenn? porque o Glenn é macho, é homem, e quando você vê homem macho, você treme de tesãozinha, é isso que você é, Augusto Nunes, um crápula que todo mundo sabe que serve ao Bolsonaro, você serve ao Bolsonaro, o mais interessante é você não ter argumentos, não checar, atacar professores, e ter que chamar outras pessoas, para endossar o que você fala, ou seja, você precisa de um barbudinho ali, né, que ninguém ouviu falar, uns outros, para endossar o que você fala, sabe o que é isso? o fácil, o fascismo, é juntar um grupinho para tentar cancelar o outro a partir de uma grande audiência da jovem pan, que é alguma coisa que serve ao Bolsonaro, o que a gente pode fazer com você, chegando aos 70, mais de 70 anos você deve ter, e você é um fracassado, que precisa chamar outros para ajudá-lo, você não tem argumentos, você o tempo todo quer que os professores não tenham direito a greve, você acha que greve é ficar sem trabalhar, você não sabe que os salários estão atrasados, você não sabe que não houve condições de serviço, você não sabe que a epidemia pode pegar os professores, e você não sabe o principal, Augusto Nunes bandido, serviçal do Bolsonaro, você não sabe o principal que é sabe o que? Que a pandemia pega adultos e vai trazer prejuízo para o próprio Estado, porque o pessoal fica doente e tem que se afastar, então o sindicato está protegendo o próprio Estado para não ter prejuízo. Agora, vejam lá, quanto a mim, eu sou aposentado, e eu saí da sala de aula naquele dia da intervenção, que não era um problema meu, era um problema que tinha um professor estrangeiro ali, que os alunos estavam atacando também. E por que eles atacavam? Porque eles não queriam estudar. A gente dava os clássicos para eles, e eles não queriam ler os clássicos, para eles quererem ficar igual a você, que não leu, não leu, não leu, não estudou, e aí o Rui Mesquita, dono dos maiores jornais do Brasil, fez o que fez, falou que você não sabe nada. E você tanto não sabe nada, que pulou na garganta do Glenn. Por que você fez aquilo? Todo mundo no Brasil sabe, você já atacou até a Mônica Bergamo. Você não tem respeito por ninguém. Você foi parar na lata do lixo da história, quer ficar pingando os is, e chamando a claque para te apoiar. Você precisa de claque. Eu não. Eu falo sozinho, com coragem, e aponto o dedo na sua cara. Você, Augusto Nunes, é bandido. Venha me processar. Processa. Sabe por quê? Porque aí eu vou no tribunal e vou guspir na sua cara. Não, não vou. Não vou. Sabe por quê? Porque a minha saliva não pode, de maneira nenhuma, ser maculada com um sujeito que ataca as pessoas fisicamente em programa de rádio. Aquele dia que você atacou o Glenn, você mostrou quem você é e por que você ataca os professores. A mágoa que você tem da vida, a mágoa que você tem de estar nesse fracasso, de ter que chamar pessoas para ajudar você, é a mágoa de todos aqueles que passaram pela escola e ficaram com raiva da escola, com raiva dos professores, porque nós, professores, queremos simplesmente ensinar o certo e errado. e você queria aprender o errado e aprender o errado. O menino de Itacoaritinga, que nunca conseguiu ser ninguém, até o dia que tentou atacar um dos maiores jornalistas do mundo, porque estava simplesmente magoado e estava tentando jogar nas costas do Miranda e do Glenn da família o não atendimento aos filhos dele. Aquele dia, todos os jornalistas ficaram sabendo de fato que o Rui Mesquita tinha razão. Você, a moral, clápula, crápula, bandido, e eu te enfrento. com um piparote assim, e vai embora. Vai embora, pedir emprego para o Bolsonaro. Tchau, Augusto Nunes. Volte para o buraco de Itacoaritinga, porque ninguém nem sabe se você nasceu mesmo ou se você é simplesmente isto, um aborto. Um homem que queria ser bonito, vaidoso, e que terminou com as bochechas caídas como uma ratazana. E aí Música